Faz barulho o torcedor do Joinville, mas quem tem a chance é a equipe do Tubarão. Cobrança autorizada, pancada, gol do Tubarão! Na cobrança de falta do Luiz Fernando, ele soltou a bomba! E a bola desviou antes ali no Daniel Alves, o gol é do Daniel Alves, viu? Gol é do Daniel Alves! Um para o Tubarão, zero para o Joinville! Sai na frente o Tutuba! O gol vai ser do Daniel Alves, porque ele tocou por último na bola. Mas vamos dar 90% para o Luiz Fernando? Um Tubarão, zero Joinville! É, o Tubarão aí, né, que nas últimas partidas, teve a última partida, o primeiro jogador faz uma cortada, faz um corta-luz que a gente chamava antigamente, né? Hoje chama de cortina, que já deu um... O futsal vai inovando aí as palavras em algumas movimentações. Olha aí o Daniel Alves. Roubaram a bola do Daniel, chutou para o gol! Gol! Gol do Tubarão! Daniel Alves é o nome dele! Roubou a bola! Soltou o chute de canhota por entre as pernas do William para ampliar a vantagem do Tutuba. Tubarão vai fazendo a festa em Joinville até aqui! Dois para o Tubarão, zero para o Joinville! Jogo parado com o jogo do Corinthians. Você estava nessa, Índia? Estava nesse jogaço de futsal, né, entre Corinthians e Cascavel. Fazia tempo aí que o placar de... Olha a chegada do Joinville, o gol! Gol! O gol do Joinville é dele, 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 o artilheiro Dieguinho! Diminuindo o placar ainda no primeiro tempo. A jogada do lado esquerdo do Evandro. Está abusado o Evandro, está abusado o Evandro ali na esquerda. O cruzamento, a bola passa por todo mundo, mas não passa pelo artilheiro Dieguinho. Coloca a bola no fundo do gol, diminui o Jack. Dois, Tubarão, um Joinville. Olha que linda jogada do Evandro. Não tem o pé esquerdo, mas tem o direito, não tem problema não. Dieguinho! Mais um gol dele na LNF 2022. É, cai no pé dos artilheiros, né, Gui? Eles não falham, né? O Dieguinho sabe fazer gol. Vamos ver o que o treinador Morruga tem para falar. A jogada vai acontecer na primeira derrota dentro de casa, né? Foi como visitante, perdeu para o São José. Olha a pancada! Defesa em dois tempos do Gustavo. Ele jogou lá na frente, bola ajeitada, está sem goleiro. Gol! Do Tubarão! Do Tubarão! Para vencer o jogo, para conquistar uma grande vitória contra uma das principais equipes da Liga Nacional de Futsal. Daniel Alves, no contra-ataque, foi esperto o Gustavo. Bola ajeitada de peito. O cruzamento do Duio. Para ele, sempre oportunista. Daniel Alves aproveitar. Ele ajeita e recebe de volta. Três Tubarão, um Joinville! É, muito inteligente o goleiro Gustavo ali. Segurou a bola, lançou a bola com a mão. Um lançamento melhor, né? Do que ele ter feito um passe com o pé. O pivô Daniel também teve tranquilidade.